O helicóptero em que viajava a governadora do estado de Puebla, Marta Alonso, sofreu em pleno voo uma aparente falha ainda não especificada. O secretário de Segurança Pública e Proteção Cidadã do México, Alfonso Duraço, prometeu uma investigação ampla e transparente para averiguar os motivos do acidente. O helicóptero caiu no povoado de Santa Maria de Coronango, a três milhas náuticas, ao norte do Aeroporto Internacional da cidade de Puebla, dez minutos após decolar. O presidente Andrés Manuel López Obrador deu instruções de iniciar imediatamente as investigações cabíveis e ofereceu os apoios ao governo de Puebla e aos familiares das vítimas. Exército, Polícia Federal, Ministério Público e autoridades e peritos da Secretaria de Comunicações e Transportes foram imediatamente ao local do acidente.